arrebenta ela de porrada ele é muito baixinho é, tu vai gerar um machado vai passar em cima dela, vai ser uma merda meu machado vai passar por cima salve família estamos ao vivo tem que chamar o Rio da Cal o Rio da Cal se fosse um mar eu tampava ela na porrada caralho o Guinarma gente, vocês estão achando uma pergunta séria pra vocês aqui vocês estão achando as cores dos bagulhos do Discord um pouco diferenciadas? é porque mudou só o algumas coisas, mas sim é, tipo o azulzinho da barra de volume o verdinho do Watt Conectado não, porque eu falei tu reparou alguma mudança? ele falou, não, eu falei, fudeu, eu tô ficando maluco não, mudou, mudou mas aí você pergunta pro Danilo pois é, pois é, é o meu amigo eu pergunto pra ele, é foda vai perguntar pro Danilo se mandou alguma coisa, pintou a tua parede verde e vai falar não, mudou nada não, pô, tá igual oitada da Milena a Milena vai no salão, corta o cabelo eu tô com alguma coisa diferente de mim e o Danilo? não oitada da Milena tá careca aí vai falar, cortei o cabelo, ele cortou nada, pô, tá me zoando não, pior que tem umas situações assim que ele diz fato tipo assim, eu falo uma parada, ah, não sei o que ele é verdade, reparei e tal mas eu sei que ele reparou incrível caralho, agora que eu vi que o Trash tem uma chave no pescoço oi o que joga de Ione? ele tá segurando a espada com a bunda ali? claro que não, tá vendo a mão dele ali atrás não? contraindo assim? ele tá um braço pra trás e outro pra frente essa aí não é a espada de enfiar na bunda não a de enfiar na bunda é a branca que no caso é preta nesse aí quando tu escolhe ele, ele fala uma pra cortar, outra pra enfiar no cu não, mentira, ele fala isso mesmo? fala, pô até parece escrito aqui na hora do loading também, às vezes depende, né? você não, você tá no voice do long? eu acho que eu tô você tá ouvindo a Milena? é, então tá no voice eu não tô te escutando ele, mas eu vi que ele tava aqui é, ela falou que não tá te escutando não deixa eu ver eu esqueci de mudar o negócio aqui, mané meus mojos não trabalham eu tô de espadinha eu tô de Darius, eu vou de espadinha pra dar porrada alô, dá pra me ouvir agora? dá, não dá pra me ouvir agora no jogo? acho que não, Xan acho que só depois que iniciar a partida já iniciou a partida aí, inclusive? puta que pariu, cara você tá parado na base 96% eu vou dar cara, por que, velho? alô alô, alô, alô cara, não tá funcionando, velho jogou difícil pra caralho não tem jogo? aqui, ó vou pingar vou pingar vai pingar o que, gente? cara, eu perdi o jogo, tá? tá bem que é normal game que tu, mané ué, menina pô, meu, vacina hoje é tu que começou ai, os caras vão me reportar, mané faz isso não, velho agora é tu que tô aqui não, agora é o DLT F4 vê se meu pai manda remake a gente não dá remake não, pô, relaxa e agora? e agora? caralho, que susto, Xandão tô ouvindo isso eu acho que funcionou alô eu não sei se tá funcionando tá funcionando, você não veio tão alto mas tão alto aqui no Vibe do LoL que eu tô meio um susto tá dando pra ouvir agora? alô, tu tá me ouvindo? cara, eu não sei se tá alto eu não sei controlar isso aqui não não, eu abaixo aqui ai, eu te mutei aqui meu nome do Vibe ai, minha cabeça eu tô vendo ai, eu tô passando mal e agora, vem agora eu te mutei já não tem como eu saber não ii, vou farmar olha só eu tô me olhando aqui tipo eu não sei se ela tá me ouvindo mas você errou Milian, você tá ouvindo o Xandão? não, mas olha só agora eu tô não, acho engraçado que eu dei contra o Alt Del tipo encerrei o processo do LoL e eu tô aqui no Vibe do LoL foda-se, né? incrível, incrível mano, tá 9% aqui 10, tá carregando igual não sei o que tá em 10% aqui, Cristian não sei se voltou ou não solei, rapaziada solei eu acho que eu peguei o creep dela sem querer eu não sei se ela tá me ouvindo, mano não tem um feedback no bagulho, sério? Miliana, você tá ouvindo? eu tô ah, tá mas ele tá quieto eu não sei eita, porra eu ouvi e não ouvi mais e agora? 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 fala pra ela que depois eu vou tentar resolver agora não senão a gente vai perder a... ah, depois ele resolve mas... é real eu também não tô te ouvindo pelo voice não mas eu tô farmando uma vergonha aqui meu Deus do céu deixa eu ver se a barrinha tá zerada ou se tu não se mutou tá 100, cara eu deixei 100% e eu não tô me mutado tu não ativou o botão pra falar não? o reflexo da... o aliás, o foco é irritado ih, o Mitch tá trolando tô me divertindo tá lagando aqui, isso vou ver o Xandão é, quase vinha outro eita, pode ser com o agora o que que não tá aparecendo o dano do meu smite? não vai nem fumar hã? não tá aparecendo, não olha na minha leve aí ai um aliado, um foio, eliminado não vai agora não tô sem mana tenta arrumar esse negócio da porta alô, 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 alô alô cadê, cadê? tá me ouvindo agora? vai, fala Xand cara, não eu simplesmente não não, mano alô é, eu acho que o lol não quer fazer é, esse wipe é meio bugado mesmo é, o meu também fica ruimzão não, eu nem entro mais não, eu nem entro mais não sei mais falar alô, 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 alô alô, alô, alô alô, alô, alô alô, eita acho que agora resolveu acho que agora, não ah, eu não sei, cara, já era que foda esse negócio fala aí, fala não, não, nada que eu faço dá certo tu tá mexendo dentro do jogo? sim não, porque antigamente eu dava alt e tab e mexia no class, tá ligado aí ficava mais bugado ainda nossa, cagando tá chato eu jogar assim e não conseguir falar eu ajudo aqui, alguém tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo tô lei eu fico 3 minutos fora ainda só do jogo dos caras, é duro daqui a pouco vai começar os ganhos aqui, hein galera acabei de descobrir e descobri que Tristana dá muito dano muito rápido hum hum te matou? não ela joga bomba, aí liga o bagulho de bater rápido, aí explode a bomba, pula na tua cabeça quando a bomba explode, ela pula de novo ela joga bunda ai, minha mãe, ai do banheiro, que eu fico ai, eu tô botando aqui nele carai carai, eu tô fazendo o que aí, eu tô cometendo eles que vieram em mim quer ir ou quer só sair? não, eu tô indo embora se vocês quiserem brigar, a gente briga, tô de boa é, ficou preso então vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar tô sem mana, tô sem mana não, só bater nossa nossa, o Zacarias só sai, só sai se der pra sair, sai, se não der pra sair, faça isso ai, eu tô sem curar ou vida difícil ai, sai daqui, Zacarias morrer com o Zacarias a coisa está feia eu tô pensando se eu faço o Leandro ou se eu faço o Glass Eterno, o que vocês acham? eu não sei, meu amigo o nosso Daryl está ficando fidado o Fire um aliado foi eliminado um aliado foi eliminado ah, é a vida do cara essa baguncinha não, pelo bagunço eu não tô vendo não, meu amor eu tô rama quente estou macetando a pop de Daryl não, mas vai dar TP aqui pra ajudar a gente é, dar TP é bot, ele leva tudo eu quero que o bot ele leva um pastinho, mano tu é o Dada pô, malé 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 não associe maldade não tem como pingar pra mim não tem como pingar pra mim tipo, tá aparecendo o ícone aqui, mas não tá aparecendo o dano, tá ligado? essa mulher no mid é dano mais, tipo, né? olha só o game aqui do bot depende, ela pode ser coisa que está feita aqui no bot, menino pô, malé é você e milenha é só que eu não tô conseguindo falar no jogo por algum motivo tolei o Daryl, é muito fácil, mano, que isso? vai, foi sozinho mano é muito fácil de jogar com essa mulher que isso não, tô pedindo ajuda não você tava com essa cara aqui ó, tá aqui quem me ajuda aí? tô correndo aqui, Cristian que que é isso aqui? tô sem escudo, tá? ah, não é a alminha dele é a alminha dele eu tô indo aí mata ele, mata ele mata ele ah, velho, morri não, mamãe boa, Xandão caralho, jogou muito caralho, deu merda, mano a gente não conseguiu matar o Zack pra morrer e não morreu é é da merda por que que a gente tá morrendo então? dava pra ter matado ele, pô quer que a gente ia morrer mesmo? agora a gente ia cobrar a mão com ele e joga e joga é é eu vou nascer nesse monelinho o Daryl o Daryl tá acabando com o jogo sozinho lá olha só olha só olha que eu não peguei o último toma tá 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 com pouca vida não tem que me preocupar aí nessa dá pra ir nessa mulher, Christian? caramba o Daryl acertar um fight excelente tô tentando falar no jogo que ódio, mano cheio de passa a cal a gente passa a cal de volta e Leandro, consegue tirar? puta neles um um nossa, aí os dois ao mesmo tempo um é foi trouxa ô Jartu, faz esse bagulho aí Maratão ele bagulhou pelo o que? vai ter que ser mesmo o que agora antes de ir siga não se não o que tem que ser aproveita se você o que? o que? e o que o que? o senhor já deu pra ver que a galera que vai jogar é direitista né o delegado da cunha da turma do banheiro do bora banheiro do morto que merda velho e a pav te matou o cara a galera é bobo já tudo caralho porque que é que foi usar aqui o bola a única pessoa que eu sou igual a caralho moleque a pop literalmente cagou pra mim o rato é muito parecido errado e aí bora e igual a ordem das esquerdas ali na marco é rei nada por quem deu o que o pessoal vai ter um contato assim no meu celular pegou ele Não entendi porque que ela fez isso não, mas Era Léo Carnaval, né, antes Você sabe do Léo Carnaval, né, o bola Tá ligado nessa história, né Cuidado aí, Milena, Milena, cuidado Caralho, velho, eu tô 8-1 Que porra é essa? A gente foi no bloco lá do Sargento Pimenta E a amiga da rapaziada aí Que o Léo pegou Salvou o nome dele de Léo Carnaval, pô, no celular Apenas Resumindo bem, resumindo Meu Deus, timei Tentei te proteger, mas não deu Eu ia me fugir de qualquer jeito Por isso que eu fiz tudo ali, pra tentar Eu ia me fugir, foi ótimo Eu ia me fuder, desculpa Matei um Boa, Milena Eu acho que parecia um pouco, eu ia me fugir, mano Vou me fugir Nesse jogo as coisas acontecem tão rápido Que dá até pra usar o alto tempo verbal Aham, eu troquei a bota Tu vendeu a tua e fez outra? Vai lá, vai lá Vai lá Vou jogar um batinharinho Obrigado Mulher, agora que eu vi Mulher, o nome da Katerna Real G na KZ, pô Apenas Gente, você acredita? Acredito Esse foi seu erro Vai, pô Achei que ele ia voltar aqui Achei que ele ia voltar aqui Achei que ele ia voltar aqui Madeira Rifa Já porque me chamou hoje pra jogar, né? Bom, você me chamou no jogo de gatinho Eu tava, eu tava trabalhando É porque eu sempre abro o jogo Só que aí, sei lá, o menino fica fazendo todo o resto Fica trabalhando Aí quando eu vi Quando eu entrei, eu vi caralho Ih Moleque, quase que eu perdi o Aralto Quando é que vai rolar a resenha, hein? Puxa, eu joguei um Aralto Espero que ele vai comigo Porra, você falou lá das parada Ah, aqui vai ser o que? Já acabou o Corona já, mano Aí realmente É pro grande, não tem mais Corona Não chegou essa DLC aqui no... Sua equipe destruindo, Arthur Sua equipe destruindo, Arthur Caralho, aí é foda Madeira da cidade não, velho O aliado foi eliminado Pô, se os caras ameaçaram Se de morte é uma parada Madeira da cidade É aquilo? Eu consigo defender isso aqui? Moleque, eu tô jogando só o... Eu tô jogando os Binds aqui no... Acho que eu não consigo defender isso aqui, não Vale para mim Vem, a parte Hum, papapó? É uma verdadeira dádiva Alô? Alô, está me te ouvindo Efe Come on Por que eu tô aqui me batendo? Ah, para, por favor Bate aí, meu leão Se ele vai ativar o doce Nossa, Arthur Que lindo Ai, morri Por que ela te matou? Não sei A torre Estava na rede da torre Ah, agora está aparecendo de novo aqui o dano do Jumite Sua equipe destruiu o dano do Jumite Tomando o cu, velho Cê tem meu WhatsApp? Boa, Juntô Cara, na moral Muito bom jogar de Darius, velho É bom usar o mesmo Bola, babaquice, babaquice Soleio maluco no nível 1 Só faz isso Eu tô formando igual minha cara Eu tô ganhando a porra da lenda Vem, vem, vem Me bate, bate, bate Depois cai embora Vai tomar no fundo, amiga Nada disso Vou mostrar a eles o impacto da queda Vem, 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 vem Catarina tá lá atrás Catarina tá lá atrás Pra ser feliz Pra ser feliz Vou voar com a Globo, beleza E eu tô A tela da TV no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV no meio desse povo Na moral A Catarina voltou pra poça, velho Graças a Deus Só o Otário morreu Caraca, eu lutei sem querer Eu ainda tenho que ver Mal pode Cara, né É duro É duro Eu adoro Quando eu pego pro nego Fala mesmo Eles jogam pra caraca Quando vocês comem com a vaia Meu Deus do céu Fiz 23 barra não sei quanto Nunca mais joguei Bem com o nego Alô Rapaziada Eu vou poder jogar essa não Tá que meu lanche Tá chegando aí Eu entro Entendi Não sei se vai ter outra pessoa Na fila Que isso Ganhei peninha Vai ser menos Pô, o Jarton Acho que merecia peninha nessa aí Rapaziada Cara, eu acho que o Eko Deu mais dano que eu Peninha O Eko é legal de jogar E é o mais caro O Eko clone também é da R10 Que isso, Jarton Que isso, Jarton Que aí, Jarton A música, pô A música, a música Não sei quem é não 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 Cadê o Makache? Você não vai jogar a Lone não, Makache? Não vou jogar a Lone não, Makache? Não vou jogar a Lone não, pô Caralho Aham Aqui a gente tá jogando cartinhas Não entendo Não, não é o Wizard É, tem coisa Jarton 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 Tenta sair Entrar e sair do Viper de novo Aham Menina, olha o seguinte Ruination Eu vou deixar só a Milena aqui 3 de custo Isso Campo top Aí é só As cartas que tiverem custo 1 milhão Fica 3 Campo top, campo top As que tiverem 500 Fica 2 As que tiverem 100 Fica 1 As que forem muito baixo Fica 0 Tu gastando campo top não Meu Deus Eu vou pegar a Lone de novo Fabe-se Ele não dá pra escutar não Será que não tem um microfone não? Não, porque a gente tá ouvindo ele no Discord Sei lá Eu vou comprar a Irelia Vou virar a mão no Irelia Igual o Christian Retardado E é isso Jarton tá muito emocionado Eu já joguei, pô Só que eu não... Eu não achei legal não Por favor Porra Porra Fica girando Aproveitar que é normal game Vai com boneco Ale Pô gente O Alves tá vazando aí Alho Como assim? Será que é aqui que tá vazando? É o meu mic cara Acho que é o meu É o meu mic esse jogo não dá certo não É o meu mic esse jogo não dá certo não cara Aham Eita tem que banir o IESP É Tristano, acho que eu sujeitava uma vez Não deu muito certo Não há cura para os fracos Não há cura para os fracos Não há cura para os fracos Alô? 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 Cara já testei Já testei Rek'Sai Já testei Kindred Nem lembrava que essa carta era a sexta unit, deixa eu ver o cara solta a fola E se eu... Alô? Alô? Será? Deu pra ver no jogo? Eu pelo menos Deu pra ver no seu jogo? Deu pra ver no jogo agora? Não, no jogo não, tô te vendo no coisa Tá que pariu, teste, teste, um, dois, três Ah na verdade, perdão, eu te mutei no jogo, fala ai Testando Não, tá funcionando não Não, tá funcionando mesmo não Se for configuração, voz, dispositivo de entrada, tenta selecionar teu microfone ali Eu coloco, mas ele reseta Deixa eu ver, peraí, deixa eu só escolher o... Ah não, tem que... Quer ver, tipo, se eu vou mexer em qualquer coisa aqui, deixa eu ver, e agora dá pra me ouvir? Hmm, não Não Eu cliquei em pronto Eu cliquei em pronto Não sei então Tente desconectar e conectar do Voic É, tenta sair e voltar, tem um botãozinho ali embaixo, ó Ele tá tudo desconectado, se tu clicar ali ele sai O menino do Darius vai chegar open, hein Que bom contra Victor? Eu acho, hein Alguma coisa que tem muito range Aprendi isso no MSI Build Musicians Aprendi isso no MSI e foi ótimo Licin é verdade É bom contra o Darius? É bom contra o Darius? Vou jogar uma carta boa zona, eu mantei o boneco aqui Cara... Licin é bom contra Darius Acho que o cara não vai conseguir jogar tão bem o suficiente pra ele ser bom contra você E não vai ser Licin, vai ser Fiora Porra Caralho A Fiora se torna um perfeito mais bonito Apaguei a Fiora da minha cadeira Eu poderia até terminar então Fiora vai ser mais chatinho, cara Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Nossa, a maioria das Fioras não sabe jogar É, tu tem a sorte aí que a Fiora ela... Coisa do duelo, né? A parada do duelo É hora do duelo? Não, mas deve ter puxado e a gente vai ver o baixo Eu sou prata e é a segunda vez que eu faço grande Darius na minha vida Pô, mas o Darius no prata é muito melhor do que a Fiora do Prata, entendeu? É verdade, é muito mais fácil A distância entre o Darius do Prata pro Darius do Platina e a Fiora do Prata pra Fiora do Platina É muito maior da Fiora Eu acho que não, meu amor, por favor É isso que vocês estão fazendo Pô, o Darius do Noturno pra ele de novo Fiora curtindo o Vierão Maestria nível 5, nível 102 Tô fudido Colhedor Noturno pra quem? Blitbane Ainda bem que eu não vou ouvir esse que tá boneco Ainda bem mesmo, ainda bem Ah, eu tô deixando o boneco aqui É normal game? Eu tô pensando super tryhard aqui no que eu vou jogar Mas aí, eu tô mudado no seu jogo aí? Não, tá, tá, tá liberado E agora, tá? É bom pra gente jogar com o Darius Vai campar top, né? Vai campar top Não, deixa eu sair e voltar pra ver se... Não, mano... Não, tu não mudou o microfone ali embaixo, não Eu já fiz isso uma vez Eu acredito que não, porque fica um tracinho, né? Mas eu vou tentar ver depois que... Tenta... Silenciar e des-silenciar Ó, eu sofro pressão na jungle, tá? Só que como a gente tem Darius, Ari... Ari contra Victor e Tristana, Leona, Bot Eu acho que vocês vão ter prioridade de rota, então... Deixa eu jogar de Ari não, tá? Eu não sei jogar de Tristana não, cara É, mas, porra, Victor não tem ali game, né? Ari tem, então... E você puxa muito mais rápido que o Victor também No ali game Você sabe que você fica livre muito mais... Muito mais rápido pra... Rotar-cionar Rotar-cionar? A rotar-cionar A rotar-cionar A rotar-cionar mesmo Eu também, porque eu vou tampar com a filha da puta na porrada Mentira, eu não vou, não Eu também, porque eu vou tampar com a filha da puta na porrada Ela tá meio com... Determinação Por que que a pessoa de Maestria 7 tá jogando uma... Uma... Uma normal game? Quem? A Lulu? Pelo mesmo motivo que o Mini não tá jogando Pelo mesmo motivo que o Mini não tá de Maestria 6 jogando normal game, pô Não, mas ele não sabe Jogar com alguém que não pode jogar ranked Eu pensei que era ranked O mid é level baixo Na verdade, é porque desde a mudança da jungle Eu quero testar a minha pool de jungle Por que você deseja? Não sei A verdade é que você tá jogando normal game, porque não dá pra jogar ranked Puxa, não Se desse pra jogar ranked, a gente estaria jogando flex Obrigado, Xandão Eu acho que não tem jeito, velho, não funciona Na hora que você entrou, funcionou Não sei o que que rolou Até que a gente podia invadir, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quando acabar essa partida, Xandão Você fecha o jogo e abre de novo Isso é uma boa ideia mesmo Fechar tudo, né? Claro Xand, você já viu o seu dispositivo padrão? Então, eu mudei agora lá E eu mudei no jogo Só que não O meu mic fica todo zoado também no voice, cara Ele sai, mas fica tudo botado Testando É, meu De jeito mais Talvez se eu fechar e abrir de novo o jogo Funcione Porque na hora que você entrou No jogo Na hora que você entrou no jogo Tá alto pra caralho Tá tomei um susto A música verdade é deixar corpo no chão Mas a Testando foi um pouco uma family family Bate aqui, Shant Você disse aquela vez lá Que não era pra tomar dano do maluco Você não pode tomar dano Mas você pode ajudar a bater Tipo, você pode gastar mana Dá um stunzinho Eu não sei como é que funciona o agra direito nesse jogo Às vezes o bicho fica puto do nada comigo Ele agra no que é mais perto dele Ai, para de me bater de graça Meu Deus do céu Treina somente ou piranha vai acabar com o andar Eles não me servem mais pra nada Fala pra ele desviar desse riscozinho aí Que desvi? Sim Caralho Amor de Deus Amor de Deus, eu vou chata Estou morrendo com o parkão Isto é uma lulu de mais 3x7 Também tem que ter que ter um cogumelo Poxa, a bicha chata Eu nem vi de grau de cogumelo Tomei 3 porra Não, tu grau, tu deu grau 2 cogumelo Você poderia fazer o seu jogo Tem que ter jogado cogumelo em mim Muito obrigado Joguei 3, tu comprou uns 3 cogumelo Caralho 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 Rap de grau Cuidado topside aí, Jartuque Caralho Caralho O cara me taqueteu O executivo não agradecele não Doce na minha frente e aí e aí o que eu não era mesmo achava que qualquer dano e herói grava né pode ficar atacando seu que infinitamente a animação do rita a brincadeira e acabou a brincadeira e aí e aí e aí e aí eu vou perder o que dela eu não sei como é que funciona e tá sem mano burro na manhã é que medido me dória é o lá atrás dela eu acho que não vou conseguir disputar esse era esse era um daqui acho que vai pegar os dois aqui é que eu vou nesse doido aí vai nele vai nele vai nele vai nele vai nele vai nele e aí e aí e lá vamos lá o rádio no sabão e aí 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 vocês tem impressão no bot cara mas é ninguém deixa eu tenho tem 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 e aí 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 o que que é o que eu faço agora faz com essa aí e ela vai marcar os quatro pontos de fraqueza será 100 os quatro ela vai curar a bs você não vai ganhar troca e batida da dano verdadeira é possível que ele sente a mão na tua cara mesmo quando tá contra a Fiora tu vê a direção do hit dela ou não? não, não vê o Lissim 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 tu vê o Lissim Lissim no mapa eu não vou conseguir eu não vou conseguir pegar outra ronga não qual do top? é essa cara se quiser a gente vai lá meu deus como é que pode? minha vida toda não acho que vai dar bom não ele vai pegar deixa ele pegar não tem muito o que fazer aqui não eu tenho que correr pro meu level cedo mais rápido possível ele ta level 6 já ele ta 3 rongas na minha frente mas eu vou pegar já já a menininha não ta aqui não ah eles vão fazer dragão caralho eu preciso de não sei como é que eu vou fazer de pressão alguma gain a gente vai pegar level 6 ganca top a gente troca o aralto pelo dragão aqui ta tá aqui ta o o o o o o o o e aí e aí e agora aqui em e aí o outro 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 um aliado a irmã nossa no matou e aí e aí o victor não consegue matar não e aí e aí e aí ela defendeu ela defendeu o dano do e aí 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 agora agora tem serve você e aí e aí e aí e aí Ela canteirou meu E com... Nossa, agora que eu vi tem a Midori, a Uraraka, o time do Boku no Hero aqui. Será que eles estão aqui? Não, né? Piora tá miga. Quer fazer isso aqui? Deixa eu ver se tem o Ard. Tem, tem o Ard. Não é uma boa não, não é uma boa não. O... O Lee Sin tem golpe de execução maior que o meu. Ah, o cara fez, ó. Ah, merda. Deixa eu ir agora pra fazer sim, então. Já que ele tá lá. Calma aí que eu tô no Midori. Alguém, você quer ajudar aqui? Tá indo, menino. Eu tô no Midori. Nossa. Ai que isso, que dano é esse? É esse? Ah, beleza. Olha esse cara aqui, velho. É duro. Nossa, ele me deu muito dano, velho. Ele gastou ult. Gasta tudo. Agora eu posso retirar tranquilo. Caralho. Temos retirar os macarelhos ali. Tendo problemas, é o do... Não entendi nada. O cara foi pra trás e depois andou pra frente. Parece que o cara sabia que eu tava ali. O cachorro. Não sei seguro. Ai, ai. Caramba, muito dano. Meu Deus. Caralho. 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 Nossa, você curou ela. Eu curou ela toda. Aí a mão me ergo, isso acontece. Caralho. Caralho. Que porra é essa? Caralho. Ele tá tiltando, cara. Você precisa... Ai, caralho. Quando tá aqui. Caralho. 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 é só saia tudo vai ver como aí e a a porra e aí e essa que é a minha conta um segredo eu tô estuprando já tô no bot eu tô aqui ele volta com dificuldade não sei me contando e eu estou acordando tudo que está jogando o discórdia eu acho é isolado imagina que eu fosse fazer isso Já vi o mid essa porra. Me ajuda aqui. No mid. Não tem ninguém no mid, você pode tirar só. Tô tentando. Vem por aqui, vem por aqui. Vem. Nossa. Vazei, vazei, vazei. Tu errou o charme. Eles estão puxando o bot, eles estão puxando o bot. Aí é ruim, se ela é mais ou menos boa, ela pode mais ou menos... Vai Xande, ult aqui, ult aqui, ult aqui, ult aqui. Eu não sei onde o cara... É. Foi mal. Eu fiquei com medo de ultar depois do flash. E não dá tempo de descer o ult. Nossa, quantas bichas. Eles gastaram quase suas ult. Bom, eu ainda tenho mais skill double. Posso fazer aquele engage suicide muito louco. Ah, eles vão levar isso também. Tem. Ai, gente. Porra, tinha que o cara te bater, mano. Ah, mano. Os caras com um de life não morrem, velho. É. Parece que quanto menos life os caras tem, mais resistência eles ficam, velho. Nossa, que merda. Foda. Mas tem, acho que é o talento que faz isso. É, não dá pra botar não, galera. Merda. Entra em seu espírito. Sim. Vou pegar os três lanes. Ela tá no arauta. Aham. Mas eu não sei se a gente consegue não, cara. A gente tá vendo os três lanes. Eu não sinto o que eu perdi Dá uma merda, Lu Deixe devagar e venha seguir Joga a sua merda desse disco Tarde demais Para me jogar forte 2 segundos para o meu ult Tem visão Eu sei lá Nem fudendo Cara, eles estão com menos 1 Dá para a gente lutar Tem ult O cara parou de bater no bicho Nossa, o spot está aqui Quase morri, velho Cara, eu acho que não sei se vai dar muito bom não O Victor gastou ult Ah, ele flechou, ele flechou Tá bom, tá bom Tem stun, tem stun Eu vou ter, agora eu tenho Ah, morri, pô Caraca A Lulu é... Nossa, mas é muito difícil É, o problema é... Não, deixa o cara muito grande aqui Mas a gente também perdeu vida muito rápido A gente ficou sem menos 1 Na verdade o cara botou a grade no caminho Não deu para eu ir atrás de vocês Ele botou a grade aqui, ó Ela deixa o cara gigante Ele ganha vida Nem vai, nem vai, nem vai Eles não me servem mais para nada Pô, eu vou ter a Lulu na Sejuane Nada a ver Ah, o cara vê tudo Tem ward aqui, ele me viu, velho Que isso Deixa levar, deixa levar Aí é foda Pô, tem pink nosso aqui O cara me viu Coisa de maluco Não tem o que fazer aqui não Se você quiser pintar a cara Eu ia conseguir levar essa pinta É diferentinho Pô, eu acho que esse Victor aí Tá vendo demais, mano Me conte um segredo O coisa tá aqui O... Ih Deu feio, tu conecte aqui Aqui não Boa 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 Então vem cá Jogamos hein Milano, jogamos hein Como assim nem Pego Reclamando Caraí é foda Eu tenho harns aqui B600 Eu não estou lembrando període 已 Eu não vou ter aqui Ah não Eu não reclamo ele me entrou Porque aumentaram a passagem Aumenta 80 centavos de um dia pro outro, porra, tomando o cu. Ai, eu sempre arrosquei. Uma coisa é aumentar 50 centavos, né? Vai, vai, vai. Aumenta 80 centavos, velho. Não, é porque, Bola, os cara negou que aumentou... Pariu. Não tem mais nada, Chance. Ó, o Bola, os cara argumentou que aumentou 80 centavos. Vai, 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 vai. Derrotado. Ah, mano, eu nunca sei se os cara vão morrer ou não, velho. O que é isso? Alô? Ah, beleza. Ah, caralho. Puta que pariu, tô fechado aqui. Vira, 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 vira! Nossa, ele tá... A culpa foi minha, não vai ter me matado ali, não. O jogador? É muito difícil pra mim. Você tá... Você tá... Você tá... É, mano. Não, porque tipo assim, Bola. Ó, os cara alegou que aumentou por quê. Porque tava... Como é que é? ... Por yardas fr Immerland? Vai, levantou por quê que só faria mais super moleque. Até 800 carrinhos para trocar. Para bloodylar. Com um. Sua torre foi destruída. Gente, é todo mundo top. Caralho. Ficou. Ficou. Sua torre foi destruída. Ninguém vai ficar no meu caminho. Ficou. 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 Tomar no cu! Essa porra me dá stun! Tomar no cu! Tomar no cu! Hã? Hã? Cabo! Acaboo! Mano, viu o meio campo da seleção olímpica? O meio campo da seleção olímpica! Caralho! Bizarro! É muito bom! Bizarro! É Gerson, Bruno Guimarães e o moleque lá do Grêmio, o Matheus Henrique! Nossa filho, bizarro! Pra que tanto foi convocado não? Oi? Pra que tanto foi convocado não? Foi pro principal, tô falando da olímpica! O meio campo da pré olímpica é Bruno Guimarães e Gerson e Matheus Henrique filho! Tá maluco! Top! Top de jantar! Aí eu não sei se vocês vão jogar mais depois! O ataque de Pedro! É... Agora esqueci os outros! Aí tem um Antony lá! Tem um moleque bom também! Bate de frente filho! Pra caralho! O Flamengo se fudiu né mano? Pô! Aí! Tem uns profissionais aí da imprensa que os caras são muito burros! E o que eu botei lá realmente? Não sei! Eu não! O cara reclamando que o Palmeiras também tinha... Não! Outro! Outro! Da imprensa paulista! O cara reclamando que o Palmeiras também teve 4 convocados! Tá ligado? E que ninguém falou sobre adiar jogo! Só que mano!